Pera, o Itapu, meu Deus, eu sei voar nesse jogo, gente Itapu, ó, galera, a gente tá no jogo aqui que tudo é quadrado, mas não é Minecraft, na verdade não é tudo quadrado A gente tem que ficar jo... Se foge, ai, 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 pera O Itapu, meu Deus, eu sei voar nesse jogo Não joga um bumerang, ai, meu Deus, ai, ai A gente ficar jogando os bumerang, ó, a gente tem que acertar ele, ó Só que, o que 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 acontece, a gente tem que ser muito foda O Itapu, nossa, velho Caralho A gente tem que ter ganhado ele Ah, dá pra bater nele, nossa Agora, nossa Nossa! É guerra! É guerra! É guerra! É guerra! É guerra! Cara feito! Nossa! Tá achando que cê é quem, ó? Poxa, eu só queria ganhar dele. Só queria matar ele, mas não. Ele sempre me vence. Será que algum dia José da Cabeça Quadrada matará o seu inimigo? Talvez sim. Talvez não. Nunca saberemos. Apenas... Foda-se! Para de me bater! Nossa! Soprou demais! Ah, moleque! Que foda! Mata... Nooo... Palmeza, filha da... Nossa! Não bate em mim não, panda! Filha da puta! Ah! Já sei! Nossa! For the bitch! Não! For the bitch! For the bitch! For the bitch! For the bitch! Vem! Vem cá panda! Não, 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 não! Eu tenho que ganhar do panda, velho! Não, não, não! Pandas não são legais! Bichos quadrados são! Pô! Minecraft domina, velho! Legal! Quem que ganhou? É... Tá, fechou... Você falou que eu não ganhei? Você tá falando que eu não ganhei? What the fuck! É... Ai, galera! Agora a gente tá lutando aqui contra o mano! Aqui ele é o... É o Zé Barba! E é, Zé Barba! Ai, meu Deus! Bate no Zé Barba, gente! Vem, Zé Barba! Wow! Bate no Zé Barba! Se fode aí, Zé Barba! Nossa! Porra! Ele me bateu com a bunda dele! Ha! Ganhei! Quem que ele é ali? É o Hulk agora? A gente... Vamo matar o Zé Barba! Filha da puta, velho! Tá achando que você é quem? Pô! O cara só me mata com a bunda dele, velho! Que que tem nela? É... Taca bumerangue nele! Puta, tu taquei em mim, velho! Não! Puta, tu taquei em mim, velho! Sendo louco! P shepherd, rafão, os itensjoins! Ticando! A ver seven! Tacodão! Ticando! Chegouあります! Patient! Tichando não! A CIDADE NO BRASIL